E aí, segundo ano, como estão? Vamos lá, a gente vai continuar aí falando, né, sobre a nossa temática dessa semana, né, as nossas férias, porque elas estão chegando, estão pertinho, né, daqui a pouco a gente tá aí descansando, pra depois iniciar mais um ano letivo, tá? E hoje eu trouxe aqui pra vocês uma sugestão bem legal do que nós podemos fazer nas férias, tá bom? E hoje o que nós vamos falar, né, é sobre o cinema, o cinema nas férias, certo? Então, quando a gente fala de cinema, a gente lembra logo, né, que a gente precisa se deslocar e ir até um cinema, mas você sabia que a gente pode fazer um cinema também em casa? Então, eu tô aqui, olha lá, com a minha pipoca e com o meu refrigerante, pra gente falar mais um pouquinho sobre essa temática que a gente gosta tanto que é cinema, tá? Então, vocês já pararam pra pensar como será que surgiu o cinema? E aí? Quem já foi no cinema aqui? Já parou pra pensar como será que surgiu o cinema? Porque será que a gente gosta de assistir filme? E aí? Então, o cinema surgiu há muitos anos, tá? Lá no ano, olha lá, 1895, então é muito tempo. Quando os franceses, Auguste e Louis Lumière realizaram uma exposição em um café, então através, né, de uma máquina que já existia, eles fizeram uma adaptação e conseguiram, né, fazer aí uma exposição de um filme para algumas pessoas que estavam aí nesse café, tá? Mas será que o cinema era o cinema que a gente conhece hoje ou será que tinha diferença? Como será que era esse cinema? Então, o cinema, ele era diferente do cinema que nós vamos hoje, tá? Porque o cinema de antigamente ele era mudo e preto e branco. Agora, vocês já imaginaram em um cinema onde a gente não consegue ouvir nada? Já imaginaram? Então, os atores, né, não falavam, tá? Não tinha fala. Eles ensinavam somente aí através das mímicas, tá? Dos gestos. E o cinema também era preto e branco, assim como nós já vimos, né, que a televisão quando surgiu também era em preto e branco, tá? E aí a gente vai ver que ao longo do tempo o cinema foi aí se transformando, tá bom? Até chegar no que a gente conhece hoje por cinema, tá? E um dos principais atores aí dessa época, né, do cinema mudo, em preto e branco, é justamente, ó, Charlie Chaplin. O YouTube tem diversos vídeos, né, de Charlie Chaplin. Ele era ator, diretor e comediante. E os filmes, né, de Charlie Chaplin são muito lembrados, assim. Charlie Chaplin é um dos maiores ícones do cinema, tá? E os filmes dele, que Charlie Chaplin fazia, ele tem essa característica por ser aí um filme, né, pra fazer a gente rir, já que Charlie Chaplin também era comediante, certo? Eu trouxe um filme, vou botar um pedacinho de um filme aqui, de Charlie Chaplin, tá? Pra vocês verem mais ou menos como funcionava aí o cinema mudo, tá? E também em preto e branco. Então deixa pra eu colocar aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, conseguiram compreender ali, segundo ano, os personagens ali, né, esse é um filme de Charlie Chaplin, onde os personagens ali estão numa situação de perigo, né? Ele entrou ali na Jaula do Leão, a gente percebe que não tem ali, a gente não consegue ouvir o diálogo, né? Entre os personagens, eles estão se comunicando ali através dos gestos, ele acabou entrando ali sem querer, né, na Jaula do Leão e agora ele tá ali numa situação complicada, como é que ele vai fazer pra sair? E a gente também consegue perceber, né? E tem várias coisas engraçadas aí nesse filme, como por exemplo, a gente vê os personagens aí andando para trás, até o próprio Leão, a gente vê, né, andando para trás. Então, os filmes de Charlie Chaplin, eles são bem conhecidos, né, por essa questão aí de serem engraçados mesmo da comédia e tem essa característica, né, de ser aí preto e branco e também de ser mudo. Então, é um cinema mudo, tá? Então, vocês já sabiam, né, que quando o cinema surgiu, ele surgiu dessa forma aí, né, mudo e preto e branco, ele não era da maneira que a gente conhece o cinema hoje, mas com o passar do tempo, o cinema, né, evoluiu, até por causa do avanço da tecnologia e hoje a gente já tem até mesmo o cinema aí em 3D, né, que é uma tecnologia onde a gente consegue aí assistir o filme, né, de uma maneira mais real, ali, aquelas cenas, é como se a gente estivesse ali dentro do próprio cenário, vendo, né, aquelas cenas. E não foi só isso, né, antes da chegada do cinema 3D, a gente já teve aí outros, né, outros recursos que a gente ganhou, como por exemplo, a exibição colorida, né, a tela colorida, a questão do áudio, né, da gente conseguir ouvir o que os atores falam, dos efeitos especiais, que é claro que com o tempo eles vão sempre, né, hoje a gente tem outros recursos para efeitos especiais, mas há 20 anos atrás, por exemplo, a gente também já tinha aí efeitos especiais, tá, então, são várias evoluções aí do cinema, tá, para chegar no que a gente tem hoje enquanto cinema, tá bom? Bom, e a gente tem, né, alguns gêneros, né, de filme, então, os filmes, eles têm essa característica da abordagem, né, do gênero, então, a gente tem aí vários filmes, a gente tem aí filme de terror, tá, a gente tem aí geralmente, e geralmente os filmes, né, os gêneros, eles têm uma classificação pela idade, então, tem filmes que só podem ser vistos, né, por adultos, ou por adolescentes, né, a partir de 14, a partir de 16 anos, isso vai depender aí do conteúdo do filme, tá, Então, por exemplo, a gente tem aí os filmes, ó, de terror, a gente tem, né, filmes de suspense, filmes de drama, filmes de ação, tá, como, por exemplo, Velozes e Furiosos aí, que é um filme de ação, a gente tem os filmes aí de amor, filmes infantis, recentemente, eu até assisti um filme, né, infantil, no cinema, que foi a Família Adams, tá, a gente também tem aí os filmes de ficção científica, e o próprio filme de comédia, que nós vimos aí como no exemplo de Charles Chaplin, tá, e aqui eu trouxe, ó, como exemplo, um filme de ação, que é infantil, é um filme um pouco mais antigo, que também já esteve disponível até mesmo na Netflix, que é Power Ranger, esse filme aí é do meu tempo, então é um filme, né, ele é de ação, ele também tem ali, né, ficção científica, e é um filme infantil, então, inclusive, passava, né, em forma de seriado, também na própria TV aberta, todo dia passava aí, exibia Power Ranger, e tinha vários filmes aí, né, de Power Ranger disponíveis na Netflix, tá bom? E a gente tem aqui os principais cinemas de Feira de Santana, tá, então a gente tem na primeira imagem o cinema do Shopping Boulevard, tá, que conta aí com quatro salas, que é o cinema, né, do nosso Shopping Boulevard, certo? Então, esse é um cinema, e a gente também tem um cinema do Shopping Avenida, que é o shopping que abriu ali na Avenida Noide Serqueira, que inclusive conta com uma sala VIP, então, esses são os principais cinemas aí de Feira de Santana, tá bom? E quais são os filmes pró que estão em cartaz? Então, a gente viu aqui, né, fazendo uma pesquisa, a gente vê Encanto, ó, a gente tem até, inclusive, aí um filme infantil em cartaz, tá, que é Encanto, e a gente também tem Homem-Aranha, tá, sem volta para casa. Então, esses dois filmes estão em cartaz, Encanto e Homem-Aranha, lá no cinema do Shopping Avenida, e no Shopping Boulevard, no cinema do Shopping Boulevard, a gente tem Homem-Aranha em cartaz. Bom, mas, né, nem sempre é possível a gente sair de casa para ir até o cinema, tá, e muitas vezes a gente precisa assistir mesmo, fazer o nosso cinema em casa. Então, como é que a gente pode fazer pró o nosso cinema em casa? Então, a gente tem algumas opções aí, né, de canais que a gente pode assistir esses filmes, tá? Então, por exemplo, quem tem acesso aí a Netflix, tá, tem a parte de filmes infantis que vocês podem estar assistindo. A gente tem Shrek, que tá aí na programação da Netflix, tá, a gente tem Hotel Transilvânia, Os Crudes, e a gente tem outros filmes aí na Netflix, eu trouxe alguns exemplos, tá? Então, eu peguei esses três, Os Crudes, que também é um clássico, né, que fala aí sobre a família ali vivendo, né, na época da pré-história, né, que a gente já falou aqui, né, porque surgiu ali a comunicação, lembram disso? Mas, para quem não tem Netflix, eu também vi aí algumas opções de filmes no YouTube, tá? Filmes completos aí, dublados e gratuitos, tá? Então, temos outros filmes também, mas a pró trouxe aqui, ó, 101 da Alma, tá, tá, disponível de maneira gratuita no YouTube, é, e o Rei Leão, que está disponível tanto aqui na versão, né, em forma de desenho, como em forma de animação, tá? Essa versão é um pouco mais antiga, essa versão é recente, é do ano de 2019, tá? E as duas versões estão disponíveis aí no YouTube, de maneira gratuita, completa, dublado, que você pode estar assistindo. E, inclusive, né, o Rei Leão, que é aí um dos meus filmes preferidos, tá bom? E vocês sabiam, segundo ano, né, também de uma informação, que o cinema, ele também gera aí premiações, né, para os filmes, para os atores, então, existe aí uma premiação do cinema, que é o Oscar, né, e aí o Oscar tem várias categorias que um filme pode concorrer, melhor ator, melhor atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, trilha sonora, efeitos especiais, direção, história, então, um filme, né, envolve, para a gente fazer um filme, envolve vários profissionais, tá? E envolve ali várias categorias que a gente nem sabe, nem conhece. Então, todas essas pessoas, né, trabalham aí na produção de um filme, tá bom? E aí, qual é o filme preferido de vocês? Me conta aí depois. Vocês costumam assistir filmes aí na Netflix, né, no YouTube, ou até mesmo em um outro canal, né, nós temos aí outros canais de stream, como, por exemplo, aí o Amazon Prime, né, nós temos aí outros canais. E aí? A gente também tem as TVs aí por assinatura, onde é que você costuma assistir, né, os filmes, você gosta de assistir filme? Ou na TV aberta, né, e agora, nesse período que a gente vai entrar de férias, também é muito comum passar filmes infantis aí, também, na própria TV aberta, né, na própria programação aí, durante o dia, a gente vê aí filmes infantis, né, para entreter aí as crianças que estão de férias, tá bom? E agora, chegou a hora da gente fazer a nossa produção, tá? Que é a nossa câmera, para a gente fazer, né, filmar aí os nossos filmes, tá bom? Então, vamos para a nossa produção? Então, segundo ano, vamos lá, a gente agora, né, vai para a nossa produção, tá? Que a gente vai fazer aí a nossa câmera, tá? Então, nós vimos aí que o cinema, né, como o cinema surgiu, nós vimos alguns cinemas, né, aqui da cidade, o cinema lá do Shopping Avenida, que tem uma sala, né, luxo. Então, a gente vai fazer agora um instrumento que é importantíssimo para o cinema, que é uma câmera, tá? Então, sem a câmera, não é possível a gente fazer aí a filmagem dos filmes, né, que são exibidos no cinema. Então, a gente vai agora aqui fazer a câmera. Para a câmera, segundo ano, nós vamos precisar de uma caixa de sapato, tá? E aí, o que é que eu vou fazer com essa caixa de sapato? Eu pintei essa caixa de sapato com a tinta preta. Vocês também podem forrar, tá? Com papel preto. Ou, se vocês não quiserem fazer a câmera preta, também não tem problema nenhum, tá? Que vocês podem fazer, pintar com a tinta da cor que vocês quiserem, forrar com papel que tem em casa, com jornal, tá? Então, a caixa aqui, a Pro já pintou, tá? E eu vou pegar também aqui dois rolinhos de papel higiênico. Sabe esses rolinhos que ficam lá no meio do papel? Então, esses rolinhos eu também pintei com tinta preta. E aí, depois, segundo ano, eu vim aqui do lado, coloquei o rolinho e fiz uma marcação, tá? Com uma caneta, um lápis. E eu fiz, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente faz um buraquinho aqui, onde a gente vai encaixar o rolinho de papel, tá bom? Então, vamos encaixar aqui o primeiro rolinho, tá? Deixa eu colocar aqui. Se precisar, tá? Vocês podem abrir aqui a tampinha da caixa para ir puxando aqui também, né? O rolinho com cuidado, tá? Então, colocamos aqui, tá? O nosso rolinho. Deixa eu consertar aqui. Pronto. Colocamos, ó, o nosso rolinho. O que nós vamos fazer agora é fazer a alça da nossa câmera, tá? Para isso, eu vou pegar aqui, ó. Peguei uma folha de papel, tá? E aí eu vou, ó, dobrei. Não é difícil, não. Dobrei, ó. E depois, ó, eu dobro ela aqui para os lados. Não é para ir até o meio, não. É só um pedacinho. Por quê? Para esse pedaço aqui, segundo o ângulo, é o que eu estou dobrando, é justamente o pedaço que eu vou colar, tá? Na minha caixa. E aí, para colocar a mão. Agora eu vou pintar de preto e já volto para mostrar a vocês ele já pronto para a gente colar. Vocês vão entender para que é que isso aqui vai funcionar, tá bom? Então, vou ali pintar e já volto, tá? Pronto, segundo o ângulo. Olha lá. Eu já pintei. O meu papel já secou também. Eu usei aqui para fazer, né, essa pintura. Também a tinta guache preta, tá? Olha lá o lado que eu dobrei. E agora a gente vai colar. Ó, estou usando aqui, né, novamente a... Deixa eu mostrar para vocês antes. Então, essa parte que a gente dobrou, ó, vai ficar para dentro. Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem bem. A gente vai colar na caixa somente essa parte aqui que a gente dobrou. A gente cola aqui na caixa. Porque, Pró, é onde a gente vai colocar aqui a mão para segurar a câmera, tá? Então, não vai passar cola nele todo. É somente nessa parte dobradinha. Lembrando que eu estou usando aqui, né, novamente a pistola de cola quente, certo? Nunca é demais lembrar que essa parte fica para frente, tá? Nunca é demais lembrar aqui para o segundo ano que a cola quente não deve ser usada por vocês, principalmente sem supervisão de um adulto, tá bom? Então, olha lá. Eu vou passar na outra parte. Pronto, ó. Colei. Então, ó. É aqui, ó. Se precisar de mais cola, a gente passa aqui. Aqui mesmo está precisando de um pouquinho. Para ficar bem fino. Pronto, segundo ano. Então, aqui é onde a gente vai botar, né, a mãozinha para filmar. O que é que está faltando aqui agora? Só está faltando, segundo ano, a gente botar aqui uma lente, né, para a gente conseguir também filmar. Então, essa lente a gente vai colocar, né, aqui do outro lado da caixa, que é por onde, ó, nós vamos, ó, filmar. Então, ó, a gente vai colocar aqui do lado, tá? Então, eu vou passar novamente, ó, a cola quente aqui no rolinho. E vou aplicar, ó, aqui do lado. Vou até segurar aqui com a outra mão também, para a cola pegar. A cola quente é uma cola que pega rápido, tá? Ela não demora de colar, não. Pronto. E aqui, olha lá. Coloca a mão aqui, ó. E agora, ó, só é fazer aí, né, os seus vídeos aí, tá bom? E aí, gostaram da nossa câmera? Então, até a próxima aula. Se vocês fizerem aí a câmera de vocês, tá? Pede o papai e a mamãe para tirar foto, postar no Instagram, marcar a Secretaria de Educação para a gente ver a arte de vocês, tá bom? Beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.